Construir do zero, cara. Que ano foi isso? É tanto que, 2011, é tanto que um americano falou assim, vem cá, você comprou essa companhia, assim, cara, se eu fosse você, trocava esse nome aí, coloca o seu nome, porque essa companhia aqui tá queimada. Eu não sabia disso, né? Na verdade, nós fizemos um negócio assim, pra mim, sabe aquele lance de ficar empolgado? O cara, não, te passa a companhia aqui. O cara que passou foi o problema. Sim, sim, poxa. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado. Aqui, bata um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Fala, turma! Iniciamos mais um episódio do Imigrante Rico com o seu host, Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro, aqui na terra do Tio Sam. E é isso mesmo, viu? Não é a Flórida, não. Pra quem não sabe, o PIB brasileiro aqui de Massachusetts é 90 bilhões de dólares. 5% do PIB brasileiro quando você converte isso pra reais. É muita história que eu tenho pra contar, hein? Então, ó, já curte o canal aí, já dá aquela seguida aí, já liga aquele sininho pra que você possa receber mais episódios igual a esse. E hoje, esse episódio aqui é com um mineiro sensacional em uma área que bomba aqui em Massachusetts. É a área da pintura. E esse episódio não seria possível sem o nosso patrocinador oficial, a BRZ Seguros, a corretora número 1 do brasileiro aqui na terra do Tio Sam. Esse episódio traz a história de um cara... Cara, que história, viu, Tony? Demais, hein? Tony Otoniele... Otoniel... Otoniel... Santos... Santos... Direto de BH... Eita! BHzão... Pra Martas Viniers... Pra Martas Viniers... E pra quem não conhece, Martas Viniers é a terra dos presidentes, né? Eita, Obamão, né? Obama... Os Kennedy... Os Kennedy... Aquela coisa toda... A galera toda aí, né? Cara, muito obrigado por viajar quase 3 horas pra chegar aqui hoje. Mano, pra mim é um prazer estar aqui com você hoje. Agradeço pela oportunidade aí de vocês, né? Estar me chamando pra estar aqui com vocês. Cara, muito demais. Estou muito feliz de estar aqui, cara. Assim, o sentimento é recíproco. Você... Eu te conheci na mídia social. Eu sou pulga de mídia social. Estou sempre procurando ali. Brasileiros fora da curva que estão fazendo algo diferente. Sim. E quem não é conhecido perde pra um incompetente que é conhecido. A gente falou isso mais cedo, né? Sim. Hoje o mais conhecido ganha do competente. Você é um cara que faz um trabalho sensacional pra ter visibilidade na mídia social. Obrigado. Quem não é visto não é lembrado, né? Boa. Essa que é. Mas antes de eu chegar nessa história da empresa, dos Tony Spence... Que já, galera, já tem um logo aí, ó. Já tem ela aí, já tem um boné. Cara, é intencional. Com certeza. Mas antes de eu chegar nessa história, você nasceu onde? Nasci em BH. BH, BH mesmo. BH mesmo. Você não é da Kizla que é de Betim, não. Não, não, não. BH mesmo. É... 1973. Boa. Eita. E de que lugar que você é, do BH? Sou Dubai, Tupi. Do Tupi. Do Tupi, bem lá. Área Norte ali de Belo Horizonte. Boa. Né? É, descendo a Cristiano Machado ali. Bora pra lá. E Tupizão. Perto ali do Guarani e tal. Do Tupi, Guarani. Eu queria botar o mesmo menino de Tupi, Guarani. Minha mãe não quis antes. Eu falei, ó, Tupi, Guarani. É lá, velho, é lá. Não deu muito certo, não. E você tem mais irmãos? Tenho três irmãos. Ok. É. Todos homens. Ok. É. E seu mais novo, mais velho? Eu sou do meio. Eu sou gêmeos. Sério, irmão? Sim, sou gêmeos. É, e tem um mais velho. É idêntico ou não? Idêntico, cara. Então o cara passa por si mesmo. Passa demais. Inclusive, assim, eu fui o primeiro a tirar a carteira na minha casa, né? E eu fui passando pra eles. Emprestava pro meu irmão mais gêmeo, os gêmeos. E o mais velho, o mais novo. Todos. A gente usava a mesma... Cara, é dum-focinto. Cara, é dum-focinto. Mesmo pai, mesma mãe. Inclusive, aconteceu uma batida uma vez, cara. Eu tinha uma empresa lá no Brasil, tal, de motoboy. E daí, chegando, teve um acidente. E aí, ele chegou. Aí, ele tava sem carteira. Aí, eu cheguei, peguei a carteira de levinho e dei ele, assim. Aí, tal, virei as costas. A hora que eu virei as costas, o policial. Vem cá, vem cá. Vocês dois são gêmeos? São gêmeos. Aí, ele falou assim. Peraí, mostra a sua carteira. Não, não, eu não tenho carteira, não. Eu tive que falar que eu não tinha carteira, né? Mas, afinal, é o seguinte. E deu certo? Deu certo. Boa. Acabando ali, já liberou e tal. Foi embora, idêntico, deu totói e deu certo. E como é que foi a infância lá, no Tupi? Mano, é... Muito massa. Meus pais, assim, criou a gente, né? No Lá Evangélico. E meu pai é daquilo, assim, bem... Raiz. Raiz, né? Rújo. Entendeu? É, cinco horas da manhã, todo domingo, ir pra igreja. Boa. Oração matutina e tal, isso aqui. Escolinha dominical. Escola dominical. E, tipo assim, mano, chegou ali na igreja e já falava, ó, seis, quatro, senta aqui do meu lado. E outra, quer ir no banheiro? Já vai agora. Depois não levanta. Aí, tipo assim, a gente via a criançada no meio do culto, correndo pra lá, pra cá, brincando e tudo. E ele falou assim, não quer saber, vocês aqui, do meu lado. Então, assim... Cultura de casa já era definida, sabe? Ele não faz... Cultura de casa. Boa, cara. E, tipo assim, depois, né? Fomos crescendo, já comecei a trabalhar bem cedo. Será naquela época que jogava bola na rua, soltava pipa? Poxa, cara. É, carrinho de guia e tal, né? Carrinho de guia é o quê? Aquele de rolimã? É, aquele de rolimã. Você chama carrinho de guia? Carrinho de guia, é. Esse humor ali, arrancava a cabeça dos dedos quando a roda saía. Papagaio e tudo mais, né? Na época, eu usava, assim, muito cerol, mas minha mãe proibia mesmo a gente usar. Você usava o quê no cerol? Cola de madeira? É, eu quase não usava, nem colocava. Não, eu usava, nem eu passava. Eu pegava aquelas lâmpadas, ia longe pra buscar aquelas lâmpadas do supermercado. Sim, o vidro, né? É. Socava ele bem, socava ele, colocava ali, cola de madeira, esquentava, passava na linha. Sim. E ali me enfiava. Aquilo dava confusão na minha rua. Eita, rapaz. Tá bem assim, lá no nosso bairro tinha um campo, assim, bem aberto, então a gente ia pra lá brincar e não tinha perigo também, né? Sim. A gente via muito, hoje em dia você vê, né? Muito acidente e tal, motoqueiro e tal. A gente tava numa área bem... Isso começou naquela época, né? A gente, nos anos 90. Poxa, é. A gente morava num vale, assim, de um lado, aí tinha a vila do outro lado. Daí quando os caras desciam de retão, você jogava marimba, pegava as linhas dos caras, abaixava a pipa deles ali, os caras já vinham de moto. Sim. Armado, que nós saímos tudo correndo, escondendo. É, época boa, cara. É, época boa, cara. É, época boa. Mas aí você começou a trabalhar com que idade? Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. É, e eu e meus irmãos também começamos nessa idade. Seu pai botou seis cedo pra ralar. Cedo. Né, na época era de boa, né? E assinava carteira com a gente cedo. Qual que foi seu primeiro trampo? O que que você fez? Trabalhava de office boy. De office boy mesmo. É, de office boy numa madeireira. Menor aprendiz. Sim. Boa. Então ali, eu fazia cobrança pra companhia, por exemplo, ia no banco. Resolvia os problemas. Fazia todos os tipos de problemas da companhia, assim, na rua, né? Aquele office boy. Aí você ensinou você a ficar desembolado. Demais, cara. Poxa, ali, com o meu 13 anos de idade, 16 anos, eu já abri minha primeira conta, já assinando cheque e tal, enfim. Mas, depois disso, eu fui trabalhar na Pernambucanas. Trabalhei na Pernambucanas também. Bom trabalhar numa loja grande que tem treinamento. Poxa, na época lá, eu trabalhei de serviços gerais e era, né, poxa, eu passava pano, lavava banheiro, organizava os panos lá. Na época, não tinha nem enceradeira, cara. Era aquele escovão, assim, você pegar aquele escovão, final do dia eu tinha que encerar. Você tava com quantos anos, meus filhos? Eu tinha 17 anos aí. E aí já tava ganhando seu dinheirinho já, já tinha sua conta, fazia correria. Claro, fazia uma correria e tal, logo daí eu já fui trabalhar na AdServis, AdServis era uma companhia. E você estudava também? Eu parei de estudar muito novo, né? Que série você parou? Sétima. Cara, eu também sabia? Sim, estudei até a sétima série. Isso é nada, é quando eu cheguei aqui. É, cara. Parei na sétima série aí e já fui trabalhar. E fui trabalhar? Fui trabalhar. Lá e só ralava? Só ralava. E com quantos anos você já abriu sua primeira empresa? Eu já tinha aí 20, 23 anos. Você abriu lá. Lá no Brasil. E foi de quê? Foi de motoboy. Motoboy. E de onde surgiu essa ideia? Na ideia é o seguinte, eu comecei a trabalhar de motoqueiro entregando jornais. Certo. Jogava jornal de madrugada e tal, isso e aquilo. E daí, durante o dia, eu falei assim, puxa vida, eu já trabalhava numa companhia, se a companhia começou a cair serviço e tal, aí eu falei assim, gente, por que eu não começo aqui a empreender e tal? Aí comecei a fazer trabalhos esporádicos. Eu fiz um bloquinho assim e ia numa empresa que não tinha, por exemplo, condição de ter um office esporádico full time. Full time, então eu começava a fazer trabalhos pra várias empresas. Me ligava, pum, tá aqui disponível, faz coisa. É, faz esse depósito pra mim, vai ali, faz essa cobrança, faz isso. Você tá montando uma carteira de clientes. Pronto. Aí dei um pouquinho, cara, eu já não tava dando conta de atender meus clientes, eu tive que contratar um cara pra me ajudar. Dei um cara, tal, me ajudou, deu um pouquinho, mais um, deu um pouquinho, mais um. Aí, tipo assim, naquela empolgação, eu falei assim, pô, vou montar então um office, né? Fui lá, aluguei uma salinha bem pequenininha ali, aluguei e tal, e já começou a dar movimento. Aí dei um pouquinho, eu coloquei um... E como é que você sabia quanto que cobrava? Na verdade, assim... Era por quilombo, por tempo? Era por entrega, né? Por exemplo, a gente saía do centro da cidade, ia pra Pampulha, já era um preço maior. E se fosse ali no centro mesmo, era um preço menor. Então eu sabia mais ou menos cobrar. Tinha uns que... Aqueles caras que choravam, não, faz por isso e tal. Aí, tipo assim, pô, já tô indo lá na Pampulha, às vezes eu pegava, tipo, três corridas na Pampulha, cada um pagava a sua. E a ponta fechava e dava lucro. Mas contava, dava lucro. Entendeu? Eu tirava da gasolina ali e dava um lucro. Aí já deu pra você comprar seu carro e tal. Poxa, aí, vamos pô lá, eu já comprei meu carro, já fui primeiro a tirar carteira lá em casa, tirei minha carteira, tirei... E tudo com seu dinheiro, tudo com sua correria. Tudo com meu dinheiro, tudo com minha correria. Moleque da sétima série tava botando pra moer. Não, rapaz, isso aí... É o que eu falo, não adianta ter diploma se não tem as manhas, né? Com certeza. E, tipo assim, ninguém acreditava, cara. Eu falava assim, cara, será que isso aí vai dar? E, tipo assim, colocava aquela... Eu ficava naquilo na mente e falei, poxa, será que realmente isso vai dar? Mas na hora que eu comecei, cara, a fazer essas entregas, eu vi que o negócio ficou legal, montei esse escritório lá e, nessa época, eu trabalhava também de motorista de ônibus, na Saritu. Então, eu trabalhava no motorista de ônibus à noite, tinha a minha escala lá e, durante o dia, eu ia pra empresa de moto, trabalhar o dia todo. Então, tipo assim, depois disso, eu coloquei um cara pra me ajudar e ele começou a vender os trabalhos e foi rolando. E qual foi o primeiro carro que você comprou? Cara, as opaleiras, né? Você comprou Opalão? Na verdade, com 18 anos, eu já tive meu primeiro Opala, 1971. Você juntou dinheiro ali, trabalhando ali e tal. E fui juntando o dinheirinho, fui guardando e tal. E daí, um pouquinho, eu já fui lá e levei meu pai. Já dá uma olhada nesse carro, olhou pra mim e tal. E daí, não, pode comprar, comprei. Nem carteira você tinha? Não, eu já tinha carteira aí, 18 anos, né? Então, você tirou a carteira primeiro. É, tirei a carteira primeiro. Juntou a grana e foi lá e meteu uma opala. Juntou a grana, é. E seu pai ficou orgulhoso? Meu pai ficou muito feliz, cara. Muito orgulhoso. Tanto que, no primeiro dia que eu peguei o Opala mesmo, eu dormi dentro dele. Que nem eu acreditei. Sério mesmo, dormi dentro dele. Porque, cara, pra mim era um sonho, entendeu? É, tipo assim, na época, os jovens da minha idade, ninguém tinha carro assim, entendeu? Tava andando de bicicleta. Sim. Entendeu? Então, assim... Mas você sempre foi desde trabalhar, juntar e fazer um negócio ali, botar a meta e tal. E você sabia que você queria um Opala. Eu queria um Opala. Sempre eu quis um Opala, entendeu? Então, assim, eu já tava com aquilo na cabeça. Eu falei, não. Primeira grana que eu juntar aqui, eu vou no Opala. Então, Opala vem antes da empresa ainda. Veio antes da empresa. Aí eu tinha, né, 18 anos e tal. E daí também eu já tinha a minha moto também. Né, fazia... Primeiro de tudo, eu alugava a moto pra mim trabalhar. Depois eu, né, Deus me deu condição pra mim comprar a minha moto mesmo e continuar a minha jornada lá. E o negócio que tava rodando no Brasil, depois desse, teve outro negócio ou não? Então, eu cheguei a ter 30 funcionários no Brasil, né? Ali era motoboy, como que eu te falei, o cara vende... Nós começamos a atender a TAM, Cuicazé, várias empresas grandes lá. Então, assim, ele já tinha entregas maiores. Não era só documentos, entendeu? Então, a gente entregava tudo quanto é coisa, caixa grande. Aí eu já tive que comprar um caminhãozinho, uma van. Aí tinha carros pequenos. Sabe o que é o mais louco dessa história? Que você começou da mesma forma que eu comecei o meu negócio. Pega a visão aí, quem tá acompanhando a gente, tá? Começa por um mercado que não é bem atendido, um mercado terciário. Aquele mercado terciário onde que não é bem atendido, se ele empata e sobra um lucrinho, vai ali, vai investindo aqui. Porque muita gente procura aquela ideia grandiosa, o próximo Facebook, o próximo Google. E às vezes tá nas coisas simples. Então, você começou a atender o mercado terciário, que não era bem atendido, ganhou escala naquilo ali. E depois mudou pra um outro nível de consumidor, aonde que teve uma demanda maior e o negócio começou a escalar. Escalar. E aí o concorrente, que nem prestava atenção em você, começou a ver que você existia. Sim. Então, assim, o pessoal da Quickazé mesmo, até falava, eu chegava lá assim, né? Aquele lance de postar como tá. Eu ia de bermuda, não sei o que e tal. Intencionava, posicionamento não tinha. Não tinha posicionamento. Não tinha. Então, chegava ali e a galera, você que é o dono aí, chamava OFS, né? Express. Aí sim, eu que sou o dono e tal, isso e aquilo. Então, assim, a gente já tava bem... Os caras nem acreditavam. Nem acreditavam. Pô, quem tá por trás disso tudo aqui? Aquele que faz o negócio ao vivo, tá? Tá. Então, ó. É, eu brinco aqui. Eu tava falando nesse vídeo no último episódio, vou falar aqui de novo. Sim. De ser intencional, cara. Sim. Eu sei o que você tá falando, ó. O empresário, ele não se posiciona, ele não se veste, ele não se comunica visualmente da forma que ele deveria. Sim, sim. E a importância disso? Demais, cara. Depois que eu comecei a me importar, assim, entendeu? Importar que estranho. É. Aí eu comecei a me vestir melhor e tal, que a minha imagem já tava assim, meio que queimada de ficar só usando, né, bermuda e fazendo... Iando em reuniões com eles lá, entendeu? Porque eu pegava no pesado muito ali também, entendeu? Por exemplo, faltava um cara ou tinha muita entrega, eu tinha que sair também pra entregar. Então, assim, do jeito que eu tava ali, cara, eu saía, já ia fazer as entregas, entendeu? Porque a gente tinha horário pra entregar e tudo mais, entendeu? Você tinha que entregar o produto. Sim. E aí depois, o que que você fez com essa empresa? Você vendeu? Quebrou? Na verdade, assim, quebrei feio lá, cara. Por quê? Quebrei. Algumas pessoas começaram a me colocar em justiça do trabalho e tal. Certo. E também fui perdendo alguns trabalhos que a gente tinha, né? Perdeu uns contratos. E aí eu fui começando a desanimar também com o trabalho, né, com a empresa. E tava assim, sabe aquele lance de você sair de casa e puxar a vida, eu tenho que ir lá hoje e tal. E aí eu forçado. Você chegou naquele nível que muito empreendedor chega. Mano, cheguei... Até raiva do neném que eles criaram. Sim. Entendeu? Aí... Perdeu o brilho no olho. Perdi totalmente, já tava bem desmotivado mesmo, entendeu? E eu queria mesmo sair fora daquele lugar ali e tal, movimentar uma outra coisa, mudar de ramo e tal, enfim. E o que você fez? Na verdade, meu sonho era vir pra cá, né? Mas de onde surgiu esse sonho? Poxa, desde o meu... Eu trabalhava numa agência de viagem, né? E eu entregava documentos pra eles, passagens e tal, isso e aquilo. Cara, eu ia entregar as passagens, né, de... Do povo que ia viajar. Do povo que ia viajar e tal. Então, tipo assim, eu já tinha esse sonho de vir, né? Então, depois que eu casei com a minha linda esposa, né? Lá no Brasil. Casei com ela lá, né? Depois de sete meses, a gente falou assim, não, eu tenho um sonho de ir pros Estados Unidos e tal. Ela pegou toda essa fase comigo. Poxa, nossa... Do negócio, aquela dor de cabeça que você serve pro trabalho. Que já tava meio que quebrado mesmo, entendeu? É... A gente já tava forçando a barra ali, entendeu? Ela... A gente namorando, ela veio trabalhar comigo e tal. Ela viu o movimento do negócio como que já tava. Aí, ela falou, não, realmente, o negócio é a gente sair disso aqui. Aí, poxa, ela falou assim, não, vamos então. Aí, casamos. Logo que nós casamos, sete meses depois, nós viemos pra cá, entendeu? E aí, aqui, eu falei assim, puxa a vida. Mas sete meses depois, cara, que loucura. Você já tinha visto? Vocês dois pegaram o visto? Sim. Sim, aí já... Já metemos o pé na estrada? Metemos o pé na estrada. E pra você saber pra onde você ia? Não. Ainda não. Mas, tipo, só vou pros Estados Unidos. Mas a gente tinha nem noção pra onde. Cara, nem... Não sabia nada aqui de cultura, nem nada, entendeu? Eu falei assim, já vou chegar caindo lá com força, vontade pra trabalhar. Mas pra onde, moço? Aí, eu comuniquei com um amigo meu, né? De Nova York. Tá, porque naquela época não tinha WhatsApp. É. Tem quanto tempo isso? Poxa, isso aí, 2004. 2004. Não tinha... Não tinha... Não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? Tinha o Orkut, né? O Orkut. Aí, eu comuniquei com ele e tal, aí ele falou, não, vem pra cá e tudo. Aí, arrumamos a mala e viemos pra cá. E chegamos em Long Island. Então, você foi pra Nova York primeiro. Fui em Nova York, né? Nos Hamptons. Começamos a ficar lá. Você foi pros Hamptons, então, inicialmente? Fui nos Hamptons. E ficou lá quanto tempo? Fiquei lá seis anos, trabalhando lá. E qual que foi o primeiro dólar que você ganhou na terra do tio Sam? Mano, o primeiro dia foi cem dólar que o cara me deu. E eu fiquei muito orgulhoso até de mim, entendeu? Porque, tipo assim, mudei totalmente. Motorista de ônibus. Motoqueiro. Cheguei aqui, cara, já na construção, quebrando tudo, parede, tal, 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 entendeu? Aí, pra mim, cara, pra mim foi um orgulho, assim, pra mim, entendeu? No primeiro dia, sim. No primeiro dia, cara. Mas você já tinha feito esse trabalho no Brasil antes? Não, não. Nunca tinha feito esse disco. Já tinha limpado o quintal? Já tinha, pelo menos, capinado o quintal? Ah, não. Isso aí, sim, né? Isso aí, sim. Então, já sabia pegar na enxada, pelo menos. Isso aí, sim. Então, é, fence, tudo, tudo se pensar na construção, né? Roof, então eu fui trabalhar com ele, então fui aprendendo muita coisa ali com ele, entendeu? Então, era isso. E aí, de Marta's Vineyards, não, desculpa, de Long Island, para Marta's Vineyards, como é que surgiu isso? Você pegou uma balsa lá? Acontece o seguinte, todo ano, todo ano eu ia mesmo pra Marta's Vineyards fazer uma visita pros meus amigos lá. Ah, você teve amigo lá? É. Boa. E daí, é, sempre a gente ia lá todo ano e tal, visitá-los e tal, ficar um tempo na casa deles e tudo, enfim. E depois surgiu a ideia da minha esposa, cara, querendo ir pra lá, então, vamos lá pra Marta's Vine e tal, isso e aquilo. E eu queria muito ficar em Long Island ainda, porque eu já tinha lá minha igreja, já tinha tudo ali certinho, eu não queria, entendeu? Você não queria mudar, entendeu? Poxa, aí eu fui... A minha boa que tá acompanhando nós aqui, pro povo lá no Santo Antônio, lá de Betim também, que vai escutar esse podcast, explica pra eles aí, o que é Hamptons? O que é Long Island? Hamptons? Long Island é uma ilha, né? É Long Island, é uma ilha longa, né? Ela começa ali tanto... E quem que frequenta aquele lugar lá? Ali é... Pô, só os milionários. É a nata da nata. Nata da nata, entendeu? Long Island é tão caro que os milionários mais pobres têm que ir pra Marta's Vine agora. Com certeza, é. É, que eles falam que Marta's Vine agora, tipo assim, é os milionários mais pobres vai pra Marta's Vine. Sim, vai pra Marta's Vine. É isso aí. É, ué. É, cabuloso. Aí você foi empurrado de lá pra cá. Poxa, foi empurrado, sim. Quando eu me assustei, minha mudança já tava toda no caminhão. Sua esposa plantou sementinha, ela cresceu, brotou. Pronto. Aí chegamos em Marta's Vine, né? Mas você não tinha negócio ainda, não? Não. Não tinha empresa? Na verdade é o seguinte, quando eu cheguei aqui, né? Eu falei assim, poxa, cara, não quero mexer com funcionário, não quero mexer com nada disso. Você estava traumatizado. Você estava traumatizado, cara. É o Ministério Público do Trabalho. Poxa, isso aí. Mas eu vi que é aqui totalmente diferente, né? É totalmente diferente, né? Negócio diferente. É, aqui não tem Lula, não. Sim, aí, poxa, já ingressamos numa escola e tal. De ingressa, eu e ela. E eu ali, cara, por três meses que eu já tava aqui, aí já foi. Meu primeiro, comecei a pegar meu primeiro serviço de quê? De landscape, a professora. No Marta's Vineyard. É, minha professora. Não, desculpa, lá em Long Island. Lá em Long Island. Três meses que eu tava de amendo. Comecei a pegar seu primeiro bico. Sim. Porque eu falei que eu não ia empreender aqui. Eu falei, não, eu não quero mexer com empresa, eu quero trabalhar pra alguém, ganhar meu dinheirinho e tal. Viver minha vida em paz. Viver minha vida em paz, entendeu? Porque aí, chegou, eu tava lá na escola, a professora, quem de vocês aqui quer limpar meu quintal? Eu não entendia nada, né, cara? Ela escreveu pra galera e colocou ali, que ela fala espanhol também, escreveu. Aí, levantei o dedo, não, eu quero. Não sabia nem cobrar, cara, dela. Chegou na casa dela, ela falou assim, escreveu 300 dólares, te dou isso aqui pra você limpar meu quintal todo, eu falei, não, ok. Perfeito. Perfeito. Quanto tempo demorou pra você limpar o quintal? Ah, cara, eu levei uns dois dias. Dois dias de trabalho. Porque eu não tinha experiência, assim. Deu um grau. Deu um grau, cara. Tipo assim, pegar o rastelo, né, e ficava ali na mão, não tinha máquina, não tinha nada. Cheguei com um braço até doce em casa. E aí, esse foi o seu primeiro bico. Mas aí, você tava lá em Long Island, a patroa plantou a semente do mal, fez você ir pra Marta's Vineyard. Sim. Aí, você jogou tudo no caminhão e foi. Joguei tudo no caminhão, chegamos em Marta's Vineyard. Quando você vem de Long Island pra Marta's Vineyard? Você vem pela estrada por fora ou você vai de balsa? Vem, eu venho. Na verdade, tem uma balsa de New Londo, Caneric, pra Oriente Point. Oriente Point já é Long Island, né? Isso, isso. Então, ali tem uma balsa de 1 hora e 20. Aí, você pegou essa balsa? Eu peguei essa balsa, coloquei o caminhão ali e daí dirijo 2 horas, mais ou menos, pra chegar em Woods Hole, né? Em Woods Hole, aí você pega a balsa de Marta's Vineyard, 45 minutos, e ela tá na ilha. Que louco, entendeu? Muito legal. Muito louco. Mas isso foi no verão, né? Isso foi mais ou menos... Você mudou no invernão, né? É, no verão. Foi na primavera até. Na primavera, é. Sim. Mudando. E quando você chegou em Marta's Vineyard, você foi trabalhar com o quê? Fui trabalhar com pintura, né? Pintura de casa. Fui trabalhar, assim, na construção. Fui trabalhar com um cara australiano. E trabalhei com ele ali um bom tempo. Na verdade, minha esposa, que até arrumou esse trabalho pra mim e tudo, ela trabalhava com açougueira, cara. Trabalhava num supermercado brasileiro e tudo. Dolosa. É. E aí... Esforçada. Comecei a trabalhar. Sim, esforçada demais. Ela é mais sweetheart. Quero dar um beijão pra ela aqui. É. Maravilhosa. Me ajuda muito. Então, assim, nessa época, eu fui trabalhar com esse cara. Trabalhei com ele mais ou menos uns três anos. Depois disso, ele resolveu voltar pro país dele, né? Pra Austrália. E daí, ele passou a companhia pra mim, né? Me vendeu a companhia. E ali, cara, eu não tinha mais espaço pra... Tipo assim, agora eu vou ter que empreender, entendeu? Eu fui assim... A gente passou o canal dele de clientes, praticamente. Na verdade, ele estava assim... Ele estava meio que queimado, entendeu? Eu não estava com muito cliente, entendeu? Mas, tipo assim, eu peguei os materiais, van, tudo que ele tinha, entendeu? Mas o número de telefone dele tocava? O número de telefone dele tocava pouco, mas tocava, entendeu? E aí... Você pegou pra construir do zero. Construir do zero, cara. Que ano foi isso? É tanto que... 2011. É tanto que um... É... Um americano falou assim... Vem cá, você comprou essa companhia, assim... Cara, se eu fosse você, trocava esse nome aí. Coloca o seu nome, porque essa companhia aqui tá queimada. Eu não sabia disso, né? Sim. Na verdade, nós fizemos um negócio assim... Pra mim, sabe aquele lance de ficar empolgado? O cara... Não, te passa a companhia aqui... O cara te passou, foi o problema. Sim, sim, poxa. Ele me passou a companhia por 15 mil, entendeu? Me deu um trabalho de 16 mil, pegou os 15 mil, fiquei com mil dólares, fiz o trabalho, né? E fiquei com a companhia, entendeu? O cara foi embora. Foi embora. Você ficou com o Laia Bela e o nome do cara já ganhou um aço. Cliente ligando, cara, com problema e tal, isso, aquilo. E aí, já tinha falado com a galera que já tava com outra direção, entendeu? Aí o pessoal ficou de boa, não parou de ligar. Você foi estudando, você estudou o tempo todo pra ir melhorando o inglês? Na verdade, é o seguinte, todo cliente que eu ia, eu não tinha inglês ainda, entendeu? A minha esposa ia comigo. Então, assim, eu falava o que eu ia fazer, sabia fazer o trabalho, e eu explicava tudo o que eu ia fazer, ela me explicava o que o cliente queria, aí ela traduzia e ficava aquele lance assim, é, meu Google Translator, entendeu? Qual é o nome da sua esposa? Marcela. A Marcela. Marcela. Marcela é salvadora da paz, velho. É, salvadora, mano. Caraca, mano. Tipo assim, quando nós chegamos, né, pra aula, pra escola aqui, ela chegou, eu fui pro primeiro grau, ela já entrou no terceiro, né, chegou aqui nova e tal, isso, aquilo. Então, tipo assim, eu já cheguei com 31 anos, é tanto que a professora falava assim, peraí, quem tem mais de 30 anos aqui, a gente levantar, você não vai aprender inglês nunca. Aí eu falei, meu Deus, já ficava com aquilo na cabeça, né, cara, ia ficar meio travado. Mas graças a Deus, hã? Mas não é verdade. Não é verdade, não é verdade, cara. O que eu fazia era o seguinte, eu pegava todo dia, todo dia eu chegava, escrevia ali, Monday, Tuesday, Wednesday, nananana, e ficava escrevendo o dia todo, pegava jornal, ficava escrevendo, era fita cassete, cara, fita cassete, colocava no carro, 40 minutos dirigindo pra ir pro trabalho, o tempo todo, ouvindo frases, 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 frases. Você não era daqueles que alugava o Fantástico, não, né? Não, pô, não, não, na verdade, assim, isso mesmo. Eu falei assim, olha... Você lembra que a galera alugava a fita? Sim. A novela? Sim, 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 sim. É, o alugava o Fantástico uma semana de atraso. Tem gente que na produção, vocês não sabem o que é isso, não, vocês não vão entender, não. Aham. O Fantástico passava no domingo, a fita ficava disponível, daí os caras alugavam aquela fita depois de uma semana, que ela tinha que chegar do Brasil. Sim. É. Aí o cara assistiu o Fantástico uma semana de atraso. Uma semana de atraso, a pessoa... O jogo, o jogo do Atlético... É, o jogo era... O jogo já tinha ganhado, já tinha passado tudo, e aí tava passando pra ele. O cara tava lá assistindo o jogo atrasado de novo. Você não era dessa turma, não? Então você tava ali na fita em inglês, botando pra andar... Tava na fita ali, cara, bem assim, focado mesmo, entendeu? Pra mim aprender... Não foi fácil, entendeu? Foi difícil e tal, entendeu? Mas fui aprendendo, cara. Superou. Pouco a pouco fui aprendendo e tal, eu falava assim, poxa, nunca vou aprender essa língua, cara. É que uma coisa que eu lembro da minha cabeça, você pegou a companhia do cara, como é que você sabia dar preço no trem? Aí que tá, não sabia dar preço. Não sabia dar preço. Eu chegava na casa, cara, assim, e... Poxa, eu calculava quantas horas, mais ou menos, eu ia gastar naquela casa. Então, tipo assim, o cliente ficava felizão, né, bicho? Porque você sentava uma casa assim, poxa, sem saber também, o cara fala assim, mas tá certo isso? É esse o valor mesmo e tal? Aí eu falei, não, é isso mesmo, tô feliz, yes! Você ganhou 100% de conversão lá. É aquele lance disso, sabe aquele lance, assim, do inglês, que tudo você fala yes, 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 era isso aí, aí eu falava, não, yes, yes, não, o serviço é seu então, pega aí, e eu fazia, cara, até que eu conheci um cara, um americano, assim, foi Deus mesmo, entendeu? Ele, esse cara até... Mentor. Mentor, cara. O cara me ajudou muito. Importante de mentor, né, cara? Começou a me passar alguns trabalhos, né, na verdade, assim, eu ainda não sabia da preço, mas ele que chegava pra mim, ó, essa casa eu vou te pagar tanto, essa casa eu vou te pagar X, né, então, assim, ali eu comecei... A ter uma noção. A ter uma noção, só que eu ia muito com ele nas entrevistas, então eu começava a observar como ele fazia, entendeu, como ele vendia, valores e tal, aí eu comecei a pegar aquela moral ali, eu falei, não, cara, agora já é... Qual que é o valor de ter um cara que tem mais experiência do que a gente mentorando a gente? Cara, é fenomenal. Não tem preço. Tem preço. A galera não entende isso, é que é alavancar seu negócio, e outra, mentor que já faz ou faz algo semelhante. Sim. Não é a pessoa de fora estranha que, tipo, ah, vou te ensinar como é que faz, sendo que nunca fez. É, na verdade, assim, cara, é... Transformou seu negócio. Transformou meu negócio, e eu comecei, assim, falar assim, não, comecei a olhar pro outro lado, né, eu falei assim, agora eu vou mesmo, cara. E ali eu comprei a minha primeira vãzinha, uma vãzinha, né, velha e antiga. Inclusive, vermelha, cara. Qual que era? É, é uma cheve... Astro? Astro. Aquela quadrada? Na verdade, eu comprei uma outra, cara, que era até... Uma transmissão dela durou, né? É, sim, durou. Porque a cheve astro tem um problema de transmissão do cão, né? Sim, sim. Na verdade, eu tive um problema de transmissão, o cara trocou uma pecinha lá e depois deu pra rodar, entendeu? Eu tive uma época da minha fase que eu fui mecânico. Sério? Dos 17 aos 19 eu achei que eu era mecânico. Desmontar e depois não conseguia montar ou quê? Não, eu já tinha o YouTube, aí eu conseguia montar. Ah, tá, então pronto. Mas sobrava parafuso. Ah, sim, essa aí que é, cara. Eu já desmontei o caburador do meu Opala lá e aconteceu a mesma coisa. Não sei pra onde que ia. Mas aí você comprou a primeira vãzinha. Comprei a minha primeira vãzinha, vermelha. Aí vinha a galera me zoar, né? Começava a me zoar e falava assim, por quê? Tinha aquele lance de ser a vã tinha que ser branca, pra pintura, uniforme branco, tal, 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 né? Eu falei assim, não, cara, é essa que eu tenho condição. Galera começou a me chamar de faz-teixo. Chegou faz-teixo aí, tal, isso aqui. Mas eu não ligava, cara. Era o que eu tinha condição de ter, entendeu? Aí, beleza, cara. Deu um dia, eu falei assim, cara, eu vou transformar esse negócio aqui de outro lado. Eu vou ao oposto disso aqui, né? Cheguei lá no cara que faz as camisas pra mim e falei, cara, eu quero um negócio assim meio loucão, entendeu? Uns express assim e tal. E você coloca meu nome aqui. Tony Spence me mostrou lá isso aqui, um sample. Falei, essa aí mesmo. Ele foi, protou a vã todinha, cara. Coloquei umas rodinhas nela e saí com ela, os americanos gostou, todo mundo gostou. E chama atenção, né? Chama atenção. Chamou atenção demais, entendeu? E nisso, cara, ali... Outliers, já saiu da média. Já saí da média, entendeu? Aí já era uma vã, já... A mesma vã, entendeu? Que tem ela até com relíquia ou... Astrovan? É. Tá lá de relíquia, mano. Guardadinha lá, né? E depois fui pra frente, fui pegando mais trabalho e tal. Na verdade, quando eu cheguei em Martes Vínia, na primeira semana que eu cheguei, eu já coloquei meu anúncio no jornal, né? Jornal de papel ainda. Sim, e é tradicional aí. É tradicional. Até hoje. É, até hoje. Coloquei meu anúncio ali e começava, cara. Assim, até sem dinheiro, às vezes. Eu ia lá colocar, pagava só um anúncio bem pequeno pra ficar, né? E ali começou, gerou resultado. Comecei, peguei o meu primeiro trabalho. Depois nisso aí, começou a indicar o outro e tal. E fazendo um ótimo trabalho na casa da galera, entendeu? E os clientes começaram a me indicar pra outros clientes, entendeu? Olha só que loucura, né? Na intuição, você colocou um anúncio no jornal, porque é algo que era familiar pra você. Mas você não entendia qual que era o custo de aquisição de clientes. Você não sabia quantas pessoas que iam ver aquilo. Você não sabia qual que era o lifetime value desse cliente. Qual que era o LTV deles. Sim. Porque qual que é o LTV de um cara que pinta a casa? Porque o cara não pinta a casa todos os anos. É. Ele pinta a casa de 5, 10, 15 anos, né? Aí ele é 3, 4 anos. É isso aí. Porque é menos tempo. Mas, é. Por causa do... Ok, sou de 3 em 3 anos. Então, ótimo. Quando você adquire esse cliente, ele fica na sua carteira. Você faz um bom trabalho, então ele volta de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. Quanto que a pessoa tá disposta a pagar pra adquirir um cliente desse? E aí um cliente desse tem quantos vizinhos? Poxa. Vamos jogar próximo dele ali, que ele tem relacionamento? Pelo menos 5 que ele tem relacionamento próximo. De 3 a 5, né? Porque é permutação. 1 vezes 2, vezes 3. Sim. Vezes 4, vezes 5. Então, não tem como manter um relacionamento muito próximo com esse tanto de gente. Então, 2 vezes 3, 6. No máximo ali, ele vai estar entre 3 a 4 relacionamentos próximos que ele indica que a pessoa confirma ele. É. Porque é 24 pontos de informação entre um vizinho só. Se você tem isso... Isso é matemática, é básico, tá? Um cliente que vem a cada 3 anos e ele indica outro cliente que pode vir a cada 3 anos, vezes 4. Vezes 4. Qual que é o preço de aquisição desse cara? Quanto você está disposto a pagar por... E é isso aí que muito empreendedor, às vezes, não faz o cálculo e fala, ah, o marketing é caro. Não, peraí. O marketing é caro ou você não entende o que você está pagando? Aí. Loucura. E você fez isso de uma forma natural. Já tinha ali a essência dentro de você. E, na verdade, depois também eu já fui fazendo o marketing com correio, né? Eu fazia aqueles postos, assim, pequenos, cartão. Sim. E já levava no correio pra eles distribuírem pra mim. Então, eles colocavam ali nos P.O. Box e tal. E fazia muito boné, brusa, camisa. O brandy mesmo. Distribuía, cara. Distribuía pra galera, entendeu? Sim. Amigos meus. Qualquer pessoa que queria ter a camisa, eu... Teu brandy e você estava lá. Poxa, tipo assim, eu ficava muito alegre, cara, de eu estar andando na rua, assim, e ver um americano com minha camisa ou uma brusa. No frio eu vi o cara com minha brusa, um boné e tal. E eu falei assim, poxa, tá começando assim, igual com o Coca-Cola. E nisso aí, cara, com esses postos que eu estava colocando já no correio, entendeu? Começou a dar resultado. Gerar resultado. Gerar resultado. Né? Então, assim, os clientes já me chamavam através daí. Poxa, eu recebi aqui um cartão aqui em casa. E você foi crescendo. E tal. E fui crescendo. Fui crescendo de pouco em pouco, entendeu? E hoje, no inverno, você roda com quantas pessoas, Tony? Hoje eu rodo com oito pessoas. E no verão chega... No verão chega 18, 20, mais ou menos. Bom, cara. Entendeu? Dependendo da quantidade de trabalho. Entendeu? E aí, você... E aqui, hoje, você que já empreendeu no Brasil e empreende aqui, você tem quantos anos de América? Tenho 20 anos de América. 20 anos de América. Muito legal. Você empreendendo aqui, tem empreendido no Brasil. Qual que é a mensagem que você manda para o empreendedor que está lá no Brasil e sonha o dia de empreender aqui na terra do tio Sam? Cara, primeiro é foco, né? Você que tem sonhos mesmo de empreender, é focalizar naquilo ali, naquela profissão que você quer empreender, né? Tanto na construção, tanto em qualquer andamento, é você focar nisso aí, entendeu? Então, foco. E não olhar para trás, não olhar para ninguém. Eu, por exemplo, se eu fosse olhar para as pessoas, até que me zoou da minha van, ou que zoou do meu comportamento e tal, entendeu? Que eu sempre fui decidir, ah, Tony Spanty e tal e tal, entendeu? Até que eu criei esse jargão hoje, né? Tony Spanty number one. Então, assim, mas até eu chegar aí, cara, se eu tivesse ouvido muitas pessoas lá atrás, eu já tinha parado, porque a galera, ah, montar companhia agora no verão é fácil. Todo mundo tem trabalho, todo mundo vai te querer, entendeu? Agora, chegar no inverno, quero ver como é que você vai sustentar. Então, assim, eu já passei inverno aqui que eu tive que rodar nuvem, entendeu? Mas, na verdade, consegui sustentar, consegui pagar meu morto e tudo mais, entendeu? Fechou a conta. Fechou a conta. É isso aí. Fechou a conta. Cara, pelo que eu escutei de você, então é, o cara tem que ter foco e tem que virar uma égua de carroça. Com certeza. Pá, fecha aqui e só vai. Fecha aqui. Só puxa a carga. É. E ter os mentores, né? Hoje eu tenho minha esposa que é minha mentora, entendeu? Sim. Tá na empresa ali. Tá na empresa, ela fica no office, né? Me ajudando muito, entendeu? Então, assim, ela também me ajuda quando eu tô com muitos problemas, sim, cara. Porque, né, você sai de casa pra matar cinco leões, né, cara? Aí depois entra um azebro, um rinoceronte, um porco, né? É isso aí. É isso aí. Rapaz, é interessante isso. Um outro fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam é a família também, né? Com certeza. O que eu escutei de você várias vezes, uma educação. Se ninguém prestou atenção, lá atrás, o menino de sétima série veio pra cá, você parou de estudar, mas você foi estudar inglês. Porque você falou assim, cara, você não aprende inglês, tá por fora. Não, com certeza. O outro foi integração cultural. Ó, você vê, você tava trabalhando com australiano, relacionamento com... Com gringo, ou seja, você saiu só da comunidade brasileira e foi pra uma comunidade americana. Sim. E o outro é o foco. Você falou que já várias vezes, o outro fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do tio Sam, foco, foco, foco. Sabe o que você quer e corre atrás. É isso aí. Você fala várias vezes da sua esposa no podcast, a importância da família, né? Sim, pra mim, cara, primeiro Deus, né? Segundo a família. E no resto, as coisas vão chegando, as outras coisas serão acrescentadas, entendeu? Então, assim, realmente é família, é muito importante, entendeu? E focalizar nisso aí, em toda essa área que você quer atingir, entendeu? Boa. Tony, gostei demais, cara. Obrigado. História do caramba, viu? Moleque do opalão. Do opaleira. Agora, a produção falou que você anda até de carro chique lá no Cape Cod. Eita, é rápido. Como que você é o cara do ar. Mas, sim. Tem uns brinquedos lá. Uns brinquedos lá também. Tem uns brinquedinhos lá. É, a produção falou que o menino que você lá dá do interior de BH, de Bentley, de... Como é que é? O que é mais? Rolls Royce. Rolls Royce. É, tem lá uns brinquedinhos bonitos lá. É isso aí. E esse é o poder de fogo, né? É. Hã? Certeza, sim. Isso é o poder do fogo. Sim, sim, o poder do fogo. Cara, a minha pergunta sempre foi incansável. Por isso que eu criei esse podcast. Qual o fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio Santos? Sim. Porque você chegou aqui, igual todo mundo, quebrado. Sim. Sem inglês, sem network. Sim. Sem mentor. Sim. Sem muita coisa. É. E depois de 20 anos, meus parabéns por essa história linda, por essa trajetória, por ter chegado onde você chegou. E aí a pergunta que fica pra mim, bem respondida aqui hoje. Quais os fatores que levaram o Tony a ter o sucesso que ele teve? Educação. Educação. Inglês. Network. Mentoria. Integração cultural. Família. Deus. Sim. Cara, tá claro. Sim. Não tem atalho, né? Não tem atalho. Não tem atalho isso aí, não. Entendeu? O negócio, o sucesso é esse aí. Pra você ter o sucesso, é isso aí. Intencionalidade. Intencionalidade. Hoje o Tony aprendeu como é que ele se apresenta. Claro. Não é que o cara vai chegar de bermuda lá mais pra dar preço no verão. Igual eu te falei, minha mentora, né, cara? Eu saio de casa, ela já acende a luz, quero ver como é que você tá. Aí me apresento. Me apresenta e tal. Aí ela... Não, ok. Agora você pode ir. Pode sair, bebê. O marido meu não vai sair de casa mais arrumado, não. Porque assim, cara, eu falei assim, poxa, tem dia que eu tô ali ajudando os meninos, então eu não posso estar assim, entendeu? Sim, tem que botar a mão na massa. Mas eu levei meu posicionamento e tal, hoje eu tô mais na área da vendas e tudo, então eu... Geração de negócios. Já vi isso assim. Cara, eu vou chegando no final aqui, a gente vai amarrando aqui. Eu sou muito grato por você ter tirado essa distância, por ter vindo aqui, por você ter dado o seu tempo, dividido a sua história. Eu tenho certeza que você vai inspirar vários, várias pessoas no Japão, na Austrália, que a gente tem seguidor lá, tá, cara? Se Deus quiser, se Deus quiser, com certeza. No Brasil, aqui nas Américas. Olha, você que já morou em Long Island, lá em Hamptons, já viu o que é rico de verdade. Marta Zvins, não precisa nem de se falar também. É outro nível. Outro nível. E hoje você tem a qualidade de vida que você tem, eu posso falar que hoje a gente sentado aqui, a gente tem muito mais do que a gente precisa, graças a Deus. Graças a Deus. Qual que é a definição de riqueza pra você, Tônia? Pra mim, cara, saúde, inteligência emocional e saber que Deus, primeiro de tudo, Deus é tudo em nossas vidas e isso pra mim, cara, define tudo, entendeu? Então, eu agradeço muito a Deus, agradeço muito minha esposa, minha família por estar comigo, entendeu? Esse tempo todo, me ajudando em todas as dificuldades que a gente passa. Na Bíblia mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano, porque eu venci o mundo, assim diz o Senhor. Estamos aí, até que tem nos ajudado o Senhor e tamo aí, cara, focado, agora mesmo, eu queria até estender isso, Deus tá nos proporcionando essa oportunidade de tá abrindo agora um show longo, da Tony Spenter, mostrando mais o nosso trabalho, né, e ali a gente tá trazendo uma comunidade também brasileira com a gente, né, que vai tá mostrando trabalho de carpintaria, trabalho de landscape, então... Criando um ecossistema. Criando, é. Então, assim, vai ser uma comunidade ali, com certeza, cara. Infelizmente, eu não vou poder estar lá nesse dia, mas no próximo evento a minha agenda tá bloqueada pra você. Com certeza. Ó, a frase da BRZ é o seguinte, juntos somos imparáveis. Eita, aí ó. Hashtag juntos imparáveis. Hashtag juntos somos imparáveis. Cara, isso aí, hoje, o empreendedor brasileiro, a gente tá chegando num nível que está na hora da gente criar a nossa primeira comunidade de empresários brasileiros na Nova Inglaterra. Aham. Vai ser power, cara, vai ser massa. Cara, pra um, apoia o outro. Sim. E isso aí que você tá começando ali, já tem o Magno do Body Shop também, que tem um projeto que ele faz ali, já tem outras pessoas, na hora que a gente trouxer isso debaixo de um grupo... Sim. Vai ser poderoso. Vai ser power. Mas parabéns pra essa iniciativa. Obrigado. Vou lá te visitar. Beleza, obrigado. Olha a câmera ali agora, ali, ó. Imagina que é moleque de 18 anos lá, que dormiu no Opala dele. Aham. Que mensagem que você mandaria pra ele pra nós encerrar esse podcast? O que você falaria pra ele hoje, com o conhecimento que você tem? Levanta a cabeça, mete o pé e vai na fé, deixa a tristeza ir embora. Pode acreditar que novo dia vai raiar, sua hora vai chegar, sua hora já chegou. Então é hora de você vir pra cá, empreender, fazer sucesso acontecer. Bater cabeça. O que tá no seu coração aí. Bater cabeça, cara. Eu já quebrei duas vezes a vida e tô aí, tamo indo pra um próximo nível agora. Deus tenha abençoado. Primeiro Deus e tudo vai acontecer e as outras coisas serão acrescentadas, beleza? Conta comigo nessa jornada, viu? Mano. Cara, prazer imenso esse bate-papo aqui hoje. Obrigado. Que história linda essa trajetória, irmão. Mil cairão ao teu lado e as mil eu tô direito, mas tu não serás atingido. Amém? Amém. Obrigado pela sua oportunidade. Obrigado aí a sua produção, que foi muito carinhoso comigo. A gente tem uma trajetória meio semelhante. Eu parei de estudar também na sétima série, voltei e fiz o supletivo. Hoje a história é sua, mas assim, eu sei como que é a batalha. Pra chegar onde quer que tá aí, a batalha é diária. É. E o sucesso ele é alugado, ele não é comprado. Então todo dia você tem que tá, make sure que você paga o aluguel ali. Make sure que você tá ali, isso aí. Meus parabéns mesmo pela trajetória. Obrigado mesmo. Quero agradecer quem tá acompanhando a gente aí dos quatro cantos do mundo aí. Brasil, Europa, as Américas, Austrália. Gente, se você curtiu esse podcast, manda pra alguém. Que você acha que deveria assistir também. Eu faço com muito amor pra você. Leva essas histórias de empreendedores, imigrantes. Cada um com uma trajetória super diferente uma da outra. Mas todos que chegaram num nível que assim, improvável. Mas a gente tá aqui hoje, né Tony? Com certeza. Isso não seria possível sem a BRZ Seguros, que faz esse podcast disponível pra outros futuros empreendedores, empreendedores atuais. Pessoas que estão lá fora pensando em estar aqui um dia, trazendo história de verdade. Que aqui, a gente não inventou, não factuou. É tudo factual, não é nada que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, curte, comenta, deixa sua opinião e manda pra alguém. Porque a gente só cresce com a opinião de vocês. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.